Música Música Sonhei que estava em Pernambuco Fiquei maluco quando o prego passou Mas quando estava no melhor da festa Ora esta alguém me despertou Sonhei que estava em Pernambuco Fiquei maluco quando o prego passou Mas quando estava no melhor da festa Ora esta alguém me despertou Quando acordei, até chorei Tudo mentir O que sonhei Mas agora eu vou brincar O prego eu vou dançar O prego eu vou cantar Só pra me consolar Quando acordei, até chorei Tudo mentir O que sonhei Mas agora eu vou brincar O prego eu vou cantar O prego eu vou cantar Só pra me consolar O prego eu vou cantar O prego eu vou cantar O prego euays